Tem muito dinheiro envolvido na briga da família Medina. De acordo com a revista Strabe, considerada a bíblia do surf, Gabriel Medina é o surfista mais bem pago do mundo desde 2018. No levantamento feito em maio deste ano, o brasileiro teve salário anual estimado de mais de 2 milhões de dólares, ou seja, o equivalente a quase 12 milhões de reais. O atleta acumulou mais de 100 milhões de reais em patrimônio e tem faturamento anual estimado de 12 milhões de reais, levando em consideração os prêmios dos torneios e as campanhas de publicidade que faz com frequência.